Salve rapaziada, aqui é o André Chaveiro Colonial, hoje eu quero fazer a demonstração para vocês da Liche VA2T, que ela serve para Peugeot e Citroën, Peugeot e Citroën que a lâmina não tem aquela cavidade aqui na lateral, eu vou pegar uma chave aqui para mostrar para vocês qual é a que tem a cavidade, essa daqui ela não tem, essa é a VA2T, a que tem, se não me engano é HU83, HU83 é a que tem a cavidade aqui, achei aqui, aqui a diferença, está vendo, essa HU83, essa VA2T, essa daqui é usada, essa lâmina, alguns Peugeots, Citroën utilizam essa lâmina, essa daqui também, Peugeot, Citroën, também utiliza essa lâmina aqui, inclusive essa aqui é a chave de um Peugeot, esse cilindro aqui é o cilindro da porta de um Peugeot 307, Peugeot 307, esse daqui é aquele que quando trava, às vezes a pessoa chega lá com a chave e ela roda em falso, ela começa a rodar em falso, tem um dispositivo aqui dentro que quebra e precisa fazer a substituição dele, então pra isso, o que que a gente faz, a gente precisa tirar essa trava aqui ó, e pra ter acesso a essa trava, pra empurrar ela, pra empurrar essa trava, tem que ser feito um furo aqui, aonde você vai colocar alguma coisa aqui ó, que empurre a trava pra poder retirar, certo? Mas não foi a respeito disso que eu vim falar, vim falar a respeito da lixe, então o que que acontece, às vezes a gente vai no carro, tem que desmontar, pra tirar esse cilindro aqui é terrível, é ruim de tirar esse cilindro aqui ó, deixa eu arrumar a câmera esse cilindro aqui, esse cilindro aqui é ruim de tirar, você tem que desmontar a porta e é, tem que tirar o forro, e é ruim de tirar esse cilindro aqui, então quando a gente tem essa ferramenta lixe, a VA2T no caso, no caso das lâminas Peugeot Citroën que não tem esse corte aqui ó, a gente utiliza a micha pra fazer a leitura das paletas, no caso a gente vai fazer a abertura da porta e posteriormente a leitura das paletas, vai marcar e vai cortar a chave, beleza? Existe também o gabarito da lixe pra você fazer a confecção da chave também, mas eu não vou mostrar o gabarito hoje, e nem fazer na confecção, hoje eu vou mostrar só a utilização da ferramenta, tá ok? Eu vou dar um pause aqui pra posicionar o cilindro, pra gente fazer a abertura, porque há uma peculiaridade também na abertura e na leitura das paletas desse cilindro aqui, só um minutinho. Voltei aqui ó, agora eu vou demonstrar pra vocês a abertura, o destravamento desse cilindro aqui ó, aqui é o seguinte ó, essa paleta, esse cilindro trabalha da seguinte forma ó, ela tem as paletas 1, 2, a 3 ela muda a posição, vem pra baixo, a 4 pra cima, 5 pra cima, e a 6 ela vem pra baixo novamente, então ela trabalha 4 pra um lado e 2 pro outro, sendo que a terceira paleta e a sexta paleta, elas trabalha ao contrário das demais, então vamos lá, olha só, paleta número 1, número 2, número 4, número 5, não mexi na paleta 3 e nem na paleta 6, agora eu vou na paleta 6 que ela trabalha ao contrário e na paleta de número 3, destravei elas, paleta de número 6 e a paleta de número 3, trabalha ao contrário das outras paletas, mas não virou, agora eu vou na paleta de número 1, paleta de número 2, paleta de número 4 e a de número 5, volto novamente e foi feita a abertura, o destravamento do cilindro, aqui a gente consegue fazer a leitura das paletas, certo? Da mesma forma, a altura dela aqui, a altura dessa é 2, a da número 1 é 2, a da número 2 é 1, 1 quer dizer, 1, a número 3, ela tá lá embaixo, então a gente vem aqui, ó. E aí você vai fazendo a leitura das paletas, correto? Pra que você possa fazer a confecção da chave, pra que você possa confeccionar a chave, utilizando o gabarito, utilizando o gabarito, ó, altura 2, da número 1, altura 3, da número 2, paleta número 3, altura dela 3 também, paleta de número 4, altura dela também é 3, da de número 5, altura dela é 4, e da de número 6, altura dela é 3. E a chave, como eu tenho essa lâmina aí, é assim fica o corte da chave, ó, certo? É meio complexo por causa dessas duas paletas que trabalham ao contrário, mas é, dá pra se fazer. Então essa é a demonstração que eu queria fazer pra vocês aí, da lixe VA2T, que serve para Citroën e Peugeot, Citroën e Peugeot com essa lâmina, sem aquele suco na lateral. Essa lâmina aqui com o suco na lateral, ó, que é essa, esse corte na lateral, essa daqui utiliza a lixe HU83. Logo farei uma demonstração da HU83. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se você gostou, deixa aí seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no vídeo. Um abraço para todos e até o próximo vídeo.